A ideia de que o mundo vai acabar é um tema que tem fascinado e assustado a humanidade por séculos. Filmes, livros e teorias de conspiração frequentemente exploram cenários apocalíticos, alimentando medos e incertezas. No entanto, quando refletimos sobre essa questão sob a luz da Bíblia, encontramos uma perspectiva diferente e, acima de tudo, uma mensagem de esperança e segurança que vem de Deus e da promessa do retorno de Jesus. Em primeiro lugar, é importante reconhecer que a Bíblia menciona eventos futuros que podem ser interpretados como o fim do mundo. Jesus falou sobre tempos difíceis e sinais que precederiam sua segunda vinda. Em Mateus 24, 6 a 8, ele disse, E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Por quanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Esses versículos indicam que haverá dificuldades e tumultos, mas Jesus enfatiza que isso é apenas o início dos tempos de tribulação, não o fim definitivo. A Bíblia também nos ensina que ninguém sabe o dia ou a hora em que esses eventos ocorrerão. Em Mateus 24, 36, Jesus afirma, Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente meu Pai. Isso nos lembra que enquanto podemos observar os sinais dos tempos, a data exata do fim não é conhecida por nós. Em vez de viver em constante medo ou obsessão, com quando o mundo vai acabar, somos chamados a viver com confiança e fé em Deus. A esperança cristã se fundamenta na promessa do retorno de Jesus. Em João 14, 1 a 3, Jesus disse aos seus discípulos, Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa de que Jesus voltará para buscar os seus é um dos pilares da fé. É um lembrete de que, independentemente de quão turbulento sejam os tempos, temos uma esperança segura e certa no retorno de nosso Salvador. A segunda vinda de Jesus é descrita como um evento glorioso e triunfante. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo escreve, Porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este evento não é descrito como uma destruição catastrófica, mas como um momento de redenção e reunião com Cristo. É uma promessa de renovação e restauração, não de aniquilação. Além disso, a Bíblia nos assegura que embora o atual sistema mundial possa passar, Deus está preparando um novo céu e uma nova terra. Em Apocalipse 21 de 1 a 4, João descreve a visão de um futuro glorioso, e viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Este é um quadro de esperança e renovação, onde todas as coisas serão feitas novas. A nossa força para enfrentar os desafios e incertezas do presente vem de Deus. O Salmo 46, 1 e 2, nos lembra, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Mesmo que o mundo ao nosso redor pareça desmoronar, temos a certeza de que Deus é nosso abrigo e segurança. Além disso, o apóstolo Paulo nos encoraja em Romanos 8, 18. Paulo reconhece que enfrentaremos tribulações, mas nos lembra que estas são temporárias e não se comparam com a glória eterna que nos espera. Esta perspectiva nos dá a força para perseverar, sabendo que nossos sofrimentos presentes são pequenos diante da eternidade com Deus. Portanto, quando ouvimos falar sobre o fim do mundo, podemos lembrar das promessas de Deus e encontrar paz e segurança nelas. O mundo como conhecemos pode passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Nossa resposta ao temor do fim deve ser uma vida de fé e vigilância. Nossa vida deve refletir nossa esperança e fé no retorno de Jesus, vivendo em santidade e devoção a Deus. Enquanto o mundo pode especular e temer o fim, os que creem na volta de Jesus têm uma esperança segura em Deus e na promessa do seu retorno. A Bíblia nos ensina que, embora enfrentemos tempos difíceis, podemos confiar na presença constante de Deus e na promessa de uma nova criação. Nossa força vem de Deus, que é nosso refúgio e fortaleza. Podemos viver com confiança, sabendo que no final, estaremos com o Senhor para sempre em um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais dor, sofrimento ou morte. Portanto, não devemos temer o fim, mas sim viver com esperança e fé, aguardando com alegria a vinda do nosso Salvador. Quero te encorajar a dar a Jesus a chance de lhe mostrar quantas maravilhas Ele tem preparado para você. Muito obrigada por ficar comigo até o final. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e deixar o seu like, ele é muito importante, e ative as notificações. Não perca as mensagens de bênção que Deus tem para a sua vida. Graça e paz. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.